Caralho, Soneca tá produzindo demais Carnavalzão, mausolzão Vou de Havaiana em Bermudão Daquelas que antes diziam não Hoje ela come na minha mão Carnavalzão, mausolzão Vou de Havaiana em Bermudão Daquelas que antes diziam não Hoje ela come na minha mão Clima tropical, Ice King Royal Na beira da praça, ireia ficar contente Deus me nome o grau, jet litoral Lupa refletindo o brilho da minha lente Desce caipirinha, peça louca Sabe que ela tá cozida louca Me dá mansa dentro da quebrada E saiu do nada Veio da quebrada E hoje tá vivendo a vida boa Começo de ano é pé na areia Bye bye pra tristeza Já falei que eu não quero saber de nada Carnavalzão e eu tô pela praia Carnavalzão e eu tô pela praia Carnavalzão, mausolzão Vou de Havaiana em Bermudão Daquelas que antes diziam não Agora ela come na minha mão Carnavalzão, mausolzão Vou de Havaiana em Bermudão Daquelas que antes diziam não Hoje ela come na minha mão Dou uns trago e trago ela Pro meu lado Bante da de marquinha Peito turbinado Ela rouba atenção Bem na minha frente Com aquele corpão Deixa o clima quente Pra degustação Desce caipirinha Vou de Bermudão Lupa sobre a retina Pé na areia Segui na sereia linda Conheci agora Mas sei que vai ser minha Né segredo Ela rouba atenção Não tem jeito Eu vou te falar com receio Gostosa de respeito Né segredo Ela rouba atenção Não tem jeito Eu vou te falar com receio Gostosa de respeito Clima de verão Areia branquinha Cerveja e limão Desce caipirinha Pra dançar na minha frente Desce mostrando o que é quente Vem que é carnaval Samba e birimbau Largo tudo Vem com ti a vida Vem com ti a vida Vem com ti a vida Tá pagou com dry Gostosa do Senai Opção são quais Salceiro com os parceiro Ela tá demais Demais Carnavalzão Carnavalzão Moçalzão Vou de Havaiana Em Bermudão Daquelas que antes diziam Hoje ela come na minha mão Havaiana branca Foz de bucana Vai se pé na areia Com as bebê da capital Jet pela rola Bicos incomoda Os menor que tinha nada Embaçando no litoral É só pé na areia Carnaval praia Cerveja Carpirinha As bebê faz marquinha Não tá lá Tomando whisky Bom pra relaxar A lupa na visão Vendo bunda Pra lá e pra cá Carnaval praia Cerveja Carpirinha As bebê faz marquinha Não tá lá Tomando whisky Bom pra relaxar A lupa na visão Vendo bunda Pra lá e pra cá Carnavalzão Mão solzão Vou de Havaiana Em Bermudão Daquelas que antes diziam Não Hoje ela come na minha mão Carnavalzão Mão solzão Vou de Havaiana Em Bermudão Daquelas que antes diziam Não Hoje ela come na minha mão